Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuild News. Então é isso aí Boris, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lista oficial do Arnold Classic Ohio, só que mais especificamente sobre a categoria Mês Fisic de 2020 e os dois brasileiros que foram convidados a representar o Brasil no segundo campeonato mais importante no cenário do Bodybuild e Fitness Mundial. Kaique, Pro e o Eric foram os dois brazucas escolhidos, mas por que apenas eles foram convidados? O que eles podem conseguir neste show? E quais atletas internacionais vão competir com eles? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando o seu like para ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e vamos lá! A categoria Mês Fisic Pro foi adicionada ao Arnold Classic Ohio em 2015, onde o Sadiq se tornou o primeiro campeão da história. Daí pra frente tivemos o Brandon Hendrickson, o Ryan Terry e o Ferguson duas vezes levando este grande show. Já em 2019, a lista oficial contém dois dos quatro atletas que já foram campeões. O Ferguson, campeão de 2018 e 2019, e o Brandon, campeão de 2016 e o Olympia de 2018. Bom, além destes dois grandes nomes aí, também temos dois atletas de muito destaque, que são o Fernando Tchala, o colombiano, e o George Brown, que está sempre ali pegando boas posições. E ano passado entrou até no Top 6. Enfim, pra gente não ficar enrolando muito agora nesse início do vídeo, a gente vai deixar aí no final um pequeno compilado de imagens com fotos de todos os atletas da lista oficial. E agora daqui em diante a gente vai falar só sobre os brasileiros. Então o Eric, né, ele foi convidado a competir porque ele foi o campeão overall do Amador este ano. Ou seja, ele ganhou a vaga pro Olympia, não, pro Arnold Classic Ohio do ano que vem, pra disputar o Pro, então ele vai fazer a sua estreia na Liga Profissional por lá. O Eric, após virar pro, teve um período sinistro de off-season, onde estava realmente gigante, com muita massa, e se eu não me engano, ele chegou a bater mais de 110kg no off. Porém, como ele é um atleta bastante alto, esse peso fica bem distribuído na sua estrutura. Tendo como base seu último físico de quando ele virou pro, vemos que o Eric realmente vai precisar adicionar volume, e o mais importante, maturidade muscular. Coisas que, sem dúvidas, ele vem trabalhando muito neste off, e poderá surpreender no pré-contest, segurando esse volume. E sem dúvidas, hoje, o Eric é um dos meios físicos com o maior volume muscular do Brasil. O grande X da questão é, será que ele vai conseguir manter esse volume no contest? O que será apresentado em cima do palco? Essas são as questões, né? Afinal, a gente ainda não conseguiu ver o seu shape na Liga Profissional. E agora, sendo uns pouquíssimos atletas convidados para o Arnold Ohio, eu tenho certeza que ele vai dar um up-seem nisso nessa preparação, pra chegar na sua melhor forma física. Bom, agora falando sobre o Kaique, né? Eu acredito que não foi muita surpresa pra ninguém esse convite. O Kaique vem tendo uma ascensão enorme de 2018 pra 2019. Em pouco tempo, ele conseguiu se tornar uma grande referência a Mense Fisic a nível mundial, sendo o Top 6 Mr. Olympia em sua primeira participação por lá, feito que nenhum outro brasileiro conseguiu até hoje. E por ser bastante jovem, com a linha e condicionamento acima da média, todos querem ver ele nos melhores campeonatos pelo mundo. Rapaziada, vendo a lista oficial e levando em conta os últimos resultados em pró-shows, está nítido que há muita chance do Kaique entrar nos Top 3 aí do Arnold Ohio. E dependendo de como o Brandon e o André chegarem, eu acredito sim que o Kaique pode até brigar por título. Bom, Fernando Tchala é um nome forte, né? Mas se levarem a sério aquelas mudanças da Mense Fisic mesmo, pra 2020, eu acredito que a linha do Tchala não seria proporcional pra pegar o Top 3 Ohio. Mas, e aí? Qual a posição que acreditamos que o Eric poderá chegar? Bom, isso aí depende muito, rapaziada. Não tem como comprar o shape dele de março desse ano, ainda no Amador, com os recentes físicos apresentados pelos adversários da Pro League. Ele pode surpreender muito com o físico renovado. Afinal, faz quase um ano que não vemos seu físico em palco. Então, ele teve e ainda terá algum tempinho pra trabalhar o seu físico. Bom, por ser o primeiro Pro Show, eu acredito que ele entrará sem pensar muito nessa questão de colocações. Ele vai focar mais na evolução do seu físico e na busca pelo padrão profissional, né? Já que é o primeiro show. Então, entrar no Top 6 já seria uma grandíssima vitória pro Eric. Mas eu confesso que é uma tarefa bem difícil, mesmo esse line-up estando um pouco mais fraco que no ano passado. Bom, como a gente prometeu, fiquem com um pequeno compilado de imagens de todos os atletas convocados para o Arnold Classic. Bom, como a gente prometeu, um pequeno compilado de imagens de todos os atletas. Bom, é isso aí, Boris. O que acharam dos atletas do evento? Quem deve se consagrar campeão? E quais são as chances dos nossos brasileiros? Olha, a grande chance do Kaique causar um estrago em Ohio, hein? Vamos ficar de olho e na torcida pelos brasileiros da Mente Fizique. Realmente, né? Por ser um show com o menor número de atletas e vendo as imagens de todos eles, há uma chance enorme, rapaziada, do Kaique figurar no Top 3 e ainda assim poder pegar por coisa maior. Já o Eric, né? Ele vai ter um trabalhinho ali se ele quiser entrar no Top 6. Mas vendo um line-up, assim, há uma pequena chance dele conseguir entrar. Mas vai depender muito, rapaziada, da evolução que ele vai ter nesse off aí e se ele conseguir manter massa no cut, né? Que é uma tarefa bem difícil. A gente não pode deixar de citar também, né? Que o line-up desse ano tá relativamente bem mais fraco que no ano passado. Pra vocês terem noção, no Top 6 do ano passado, 4 atletas não vão estar, né? Sajik, o Kairon, que é o atual Top 3, Mr. Olympia, Logan Franklin, que migou pra Clássica e o Raymond, que é o atual campeão do Mr. Olympia. Lembrando que esse foi um pequeno vídeo pra trazer a lista pra vocês. Daqui até março, ainda vai rolar muito conteúdo em cima deste Arnold. Então, pra acompanhar as notícias recentes, nos sigam no Instagram, arroba Brasil Bodybuilding News e se inscrevam no canal ativando o sininho aqui no YouTube, que ainda vai sair muito vídeo com as atualizações dos atletas até lá. Enfim, Boris, projeções, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando seu like aí, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal ativando o sininho pra receber os próximos vídeos. E comenta aí também suas críticas, sugestões e aclarar sua opinião sobre o vídeo. Como o Brunão disse, nos sigam no Instagram. Tamo junto, Boris, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho